Pessoal, vamos falar sobre a internação do seu Jair lá em São Paulo, parece que ele vai ter que passar por mais de uma cirurgia, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Defensor Livre, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, do ponto de vista médico, não tem nenhuma grande novidade aí. O seu Jair se sentiu mal na volta, ele estava passando férias em Joinville, ele iria voltar para Brasília, se sentiu mal na noite anterior a isso, acabou indo para São Paulo, onde ele foi internado e ontem foi confirmado que há uma obstrução intestinal. Ele muito provavelmente precisará passar por uma nova cirurgia. Já vai ser a terceira cirurgia desse tipo que ele tem que fazer, depois do episódio lá da facada em 2018. Tem dois problemas aí, um problema é, olha, isso não é uma novidade, vai ser a terceira cirurgia desse tipo que ele faz, as outras duas ele passou muito bem, então a gente espera que ele vai ficar aí uma semana, duas no hospital, daqui a pouco está liberado de novo e nenhum problema mais sério vai decorrer disso. Por outro lado, você pode imaginar que, olha só, até hoje ele tem consequência daquilo, já vai para a terceira cirurgia derivada desse problema, desse ataque que ele sofreu em Juiz de Fora, lá na campanha de 2018. Será que isso vai acabar em algum momento? Então realmente é uma coisa bastante complicada do ponto de vista médico, mas tudo leva a crer que ele vai se recuperar disso sem problema, vai fazer a cirurgia, vai sair do outro lado, daqui a pouquinho já está de volta a ativo aí, sem maiores complicações. Tal como foi as duas outras vezes. Agora, é lógico, o interesse nosso é avaliar como que a esquerda reagiu a esse fato, que é algo bastante curioso. Eu não vou nem falar aqui do pessoal que desejou a morte dele, que falou que ele devia ser enterrado vivo e coisa do gênero, isso daí é besteira. Vocês sabem, eu sou favorável à liberdade de expressão absoluta, desejar a morte de alguém não quer dizer nada, então meio que não faz diferença isso, não vejo nenhum problema aí. O que me interessa são outras avaliações que estão fazendo, por exemplo, essa avaliação aqui do observador, que disse que seu Jair volta ao hospital, mas há pouca solidariedade nas redes sociais e férias durante as cheias explicam. Ou seja, o que o jornalista está querendo dizer aqui, ou a jornalista está querendo dizer aqui, que seu Jair não teve tanto impacto, o fato de ele ter sido internado, as pessoas não demonstraram solidariedade nas redes sociais, e que isso foi devido a, digamos, a omissão dele no sul da Bahia, durante as cheias. Bom, com relação às cheias na sul da Bahia, isso é uma besteira, isso é claramente uma coisa que a imprensa está querendo jogar nele, colar nele, mas não está colando, porque ele esteve lá no início de dezembro, o pessoal da Bahia lembra que ele esteve lá, põe manchete em todos os lugares, ele esteve lá na preocupação com as cheias que já estavam acontecendo naquele momento, então é besteira esse negócio, para que ele vai pegar um avião para ele ficar vendo o alagamento, não tem lógica nenhuma isso. Feito uma vez isso, feita o direcionamento de verbas para lá, ou de ajuda que for necessária, não tem mais o que o cara fazer lá, é realmente uma besteira esse tipo de cobrança, é lógico, a gente espera isso de adversários políticos, hoje em dia a imprensa virou adversário político dele, não tenha dúvida. Mas, outra coisa que a jornalista está implicando aqui no título, é que há pouca solidariedade nas redes sociais. Eu não duvido nada que nas redes sociais dela, ela não tenha visto muita solidariedade, porque afinal ela está na bolha dela, e todos nós estamos em nossas bolhas, e no final das contas a gente acaba vendo opiniões muito parecidas com as nossas, e no final das contas ela emenda que ele tem perdido apoio da mídia social, da rede social, coisa e tal, e chega a ser engraçado como os jornalistas estão tão preocupados com isso, sendo que na própria visão deles, o Inácio já praticamente já ganhou a eleição, tem sido apontado até agora como vencedor daqui. Enfim, no final das contas ela tenta também implicar que talvez o seu Jair esteja querendo fazer uma jogada inicial para ganhar afeição nas redes e coisa e tal, e bem, no que ela diz que as redes não se solidarizaram com o seu Jair, eu tenho uma outra reportagem aqui que mostra que não é bem assim não. A foto do Bolsonaro no hospital alcançou 1,5 milhão de curtidas no Instagram, teve 200 mil comentários também, isso aqui já faz algum tempo, já deve ter muito mais agora. O fato é que sim, muita gente tem dado atenção ao Bolsonaro, ficou triste com a internação dele, é esse tipo de coisa, meu amigo, é aquele negócio, é feito bolha, o jornalista olha para a bolha dele ali e acha que todo mundo pensa como ele, acha que a população inteira está pensando daquele jeito. Eu não estou dizendo que a população inteira está com pena do Bolsonaro ou está torcendo pela recuperação dele, ao contrário, eu tenho certeza que muita gente adoraria ver ele morto, é normal, não acho nada de errado nisso daí, mas eu tenho certeza que não foi só gente contrária não, ele tem um apoio muito grande na rede social. Embora eles falem que não, que está caindo o apoio, não sei o que lá, olha, eu não vejo isso não. Bom, um outro ponto de vista aqui foi do Marco Antônio Vila, que é um historiador muito ligado ao PSDB, coisa e tal, aquele negócio da centro-esquerda ali, paulistana, né, e ele coloca uma manchete aqui no UOL dizendo que exploração política da facada em 2022 não terá o efeito de 2018. Olha, eu discordo do Marco Antônio Vila nisso, eu acho que ela vai ter o exato mesmo efeito que teve em 2018, que foi nenhum, tá? Ou seja, eu acho que essa internação dele, ainda devido à facada, não vai ter nenhum efeito eleitoral, como em 2018 não teve nenhum efeito à facada que ele levou. Pra quem lembra, ele já era líder nas pesquisas com grande vantagem, o outro candidato tinha uma rejeição enorme, então não tem porquê dizer que, ah, não, ele foi beneficiado pela facada. Até hoje tem gente que fala que foi uma fakeada, que foi de brincadeira, que foi isso que fez o seu Jair ganhar as eleições de 2018, quando é absolutamente falso, isso daí não tem lógica nenhuma. Ele ganhou porque era o candidato que representava mais fielmente o antipetismo. E era isso que o eleitor queria em 2018 e continua querendo ainda hoje. Então ele ganhou em 2018 por méritos próprios, não teve nada, a facada não teve nenhuma influência nisso daí. E eu continuo achando aqui que ele tem o mesmo, não terá o efeito, não, terá o efeito sim, que vai ser o mesmo efeito que vai ser nulo disso daí. O erro do Marco Antônio Vila é usar o termo exploração política, porque dá a entender que o seu Jair está fazendo isso de propósito, ele está de propósito se internando no hospital para tentar obter um ganho político com isso e coisa e tal. E de novo, é muito curioso como que isso acontece na cabeça dessas pessoas, porque na visão deles, o seu Jair já perdeu a eleição, o Inácio já ganhou, não tem história. Enfim, uma dica do que pode estar dizendo isso aqui, por que esse pessoal da oposição está tão preocupado, o pessoal da esquerda, é porque quando você vê a fragilidade dos métodos das pesquisas, essa reportagem aqui da Veja é bastante esclarecedora. Ele compara várias pesquisas que tiveram aí e fala que a diferença entre elas é pela forma da pesquisa. Mas que todas elas indicam que Inácio vai ganhar a eleição, eu não sei o que lá, estão 20% à frente de seu Jair. Ele esqueceu de avaliar aqui aquelas outras pesquisas que a gente já falou aqui, que mostraram a da Seis Sigma e a Bras Market. Por exemplo, entrevistas presenciais dão uma vantagem muito maior a Inácio do que seu Jair, do que entrevistas por telefone. Entrevistas por telefone, tipicamente a diferença está um pouco menor. E ele explica isso, ele fala sobre várias entrevistas aqui, também aqui do IPEC, que é o antigo Ibope, dá uma diferença maior, porque era presencial, e aqui também diferença grande. Por telefone a diferença cai um pouco. Nessa outra aqui também, por telefone a diferença cai mais um pouco. Segundo ele, é porque pobre vota em Inácio. E como pobre não tem telefone, então acaba tendo uma vantagem relativa para seu Jair entre aquelas entrevistas que são por telefone. Olha que ideia maluca desse cara, porque no final das contas, hoje em dia, todo mundo tem telefone. Telefone virou uma coisa banal. Eu acredito que essa diferença é uma coisa totalmente diferente. A questão que acontece é, quando você está na rua, quando você é entrevistado presencialmente, presencialmente, o entrevistado sente o impacto do interesse do entrevistador nas respostas. E nesse caso, acaba indo para o lado que eles querem, que todo mundo sabe que eles querem, que é justamente votar em Inácio. Então, no final das contas, eles estão colocando aqui que não faz diferença. O importante é você saber que o seu Jair já perdeu a eleição, que o Inácio já ganhou a eleição e coisa e tal. A gente sabe que não é bem assim. Você vê que, se eles reconhecem que meras mudanças na forma como é feita a pesquisa faz tanta diferença, isso significa que eles conseguem perfeitamente fazer a pesquisa para ter o resultado que eles quiserem que tenha. É isso que eles fazem. Eles planejam a pesquisa, eles fazem a pesquisa para ter o resultado que interessa a eles. E é por isso que esse negócio não tem vantagem. Eles sabem que não tem esse negócio de Inácio já ganhou. Inácio não tem vantagem nenhuma no final das contas e vai desaparecer quando vier o avalanche das lembranças da corrupção do governo do PT. Meu amigo, essa eleição seu Jair ganha fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.